Obrigado. 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 E vocês são muito fofados, então não vocês não conseguem. E se o que vocês falam de Deus, nós vamos nos atingir. Se vocês falam de Deus, eles falam de Deus. Isso que vocês falam sobre o Senhor Jesus. Então, nós vamos falar sobre o dia da criação. Então vamos falar sobre o dia da criação. Quando nós falamos sobre a bactura. eu vou mostrar como é o dia do que o Senhor o Senhor nos após o caralho e eu vou chegar e eu vou chegar para o dia mais e depois eu vou dar para nós a fita de você nós temos que dar uma fita de você a fita de você a fita de você você tem um a fita de você o que é uma mulher em sua alegria ela foi feita a família de filha a família de filha ela foi feita na verdade o que é a mulher O que é o que é o que é o que é? Nisabar, niraggaisa rabbi subhanahu wa ta'ala, nisabatjiz? Man rabbu ko yitajan, rabbi allah jana. Wama adinu ko dini al-islam. Wama nabiyyuka muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Nisabatjiz? Nisabatjiz? Fayaquulu rabbi allah, wa dini al-islam, wa nabiyyi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Wa yudillu allahu al-zalimina zalima mu'nijalisa rabbiin. Kafirey acu. Fayaquulu al-kafiru, haa wa haa la adrija. Man rabbu ka, wa yitajanin. Haa wa haa la adrija. Ma ammadi ito kon wajanin mbeghu. Rabbi mbeghu. Aka da, mbeghu. Dunia ratu mbeghu amma begha. Dunia ratu beghu didi amma begha. Sikele? Inan, azaabu al-qabri wa na'imuhu. Luga, nama yugarte duwa leyni jibba, qabri leyni jibba. Wa lakin nam ni gar te salatu. Qanamammi ni, qanamanaman ni, qanaman zalam ni, qawannaman tui ni. Dua desi, abri desi dua usudatu. Dutin uftus, ganduma nek, ganduma lamadad deyema. Khooni gandha duniaat. Hayatul barzak jani, gandha ajayba jir. Gandha sanu somi aifat tekam. Hayatul barzak jani, gandha ajayba jir. Akhiratabundan deyisu, dunia tas deybundan deyisu. Hayatul barzak jani, jiru ajayba, abri desi tani belisani, yonama gandha, 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 yonama khairi. Dutatab, abri desi, manalamadadet, gandha, lamadad, gandha, hayatul barzak jani, akhiti, abri desi tani si belisani, ifa si ittekhae ni, ifa ni baitami, ifa dalagu metteiti si ittekhae. Khairi adi dalagu te sibs, ifa si itte, abri desi baladte, e a vida é a vida, não é como a vida. A vida é a vida, a vida é a vida. A vida é a vida, a vida é a vida. A vida é a vida. Se a gente acredita que não se lembra. Eu esqueci de fazer isso. E quando a minha dada, eles vão ao Senhor. Eles vão se sentir muito melhor. Eles vão se sentir muito melhor. Eles vão se sentir muito melhor. Então, o que é 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 o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?